Oi, tudo bem com você? Eu sou a Carola, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. E hoje, depois de muitos pedidos, eu vim gravar uma máscara simples e rápida de fazer. E para ajudar a Carola aqui, já dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações para ficar ligadinho nos vídeos novos aqui do canal. Vamos para o vídeo então? Vem comigo! Bom, para ficar mais prático ainda, eu vi várias medidas de máscaras aí. Mas eu achei que para ficar mais prático, eu cortei um quadrado de 20 por 20 e dois pedaços de elástico, o que eu tinha aqui no ateliê mesmo, elástico chato. Então, cortei dois pedaços de 17 centímetros de elástico. Ó, direito com direito, eu vou, porque daí eu não preciso nem saber qual lado começar. Eu já começo aqui, ó, iniciando, já venho aqui, já coloco o elástico aqui na pontinha, deixando aqui uma margenzinha de meio centímetro e já coloco ele aqui. No meio faço um sanduíche, deixando uma margenzinha de meio centímetro aqui e coloco o elástico aqui. Venho até aqui e já puxo ele para vir para cá, ó. Mesmo sentido do elástico, já puxo ele para vir aqui, ó. Coloco ele aqui, deixando também um meio centímetro aqui da costura que vem logo em seguida. Coloco ele aqui e viro já. Ó, já ficou aqui, ó, os dois elásticos. Vou fazer a medida de baixo, costuro até o final e venho aqui agora, colocamos o outro elástico aqui na pontinha. Coloco aqui o elástico e venho com o tecido por cima, costuro. Ó, já venho aqui e já puxo esse elástico para cá, para ficar lá para a outra ponta. Ó, vou puxando o elástico ali e encaixo ele nessa ponta aqui, deixando meio centímetro antes de terminar o tecido. Essa parte aqui, por último, eu vou deixar um espaço de três dedinhos para desvirar. Então, eu venho, costuro aqui, pulo uns três centímetros e costuro o finalzinho lá. E vamos desvirar, desvirando nessa abertura que a gente deixou. Se vocês quiserem ir para o ferro de passar, vocês podem ir para o ferro. Mas como eu sempre passo, eu lavo, eu vou lavar as máscaras e passar bem a ferro para higienizar bem, antes de colocar no saquinho, para entregar, né, para cliente. Então, eu deixo para passar tudo no final. Fecho aqui, ó, desvirei, acerto bem as costuras e agora eu vou fazer uma costura aqui, ó. Bem rentezinho, porque a gente vai fechar o buraquinho onde a gente deixou para desvirar. Pode ser bem rentezinho. Passou a primeira costura. Agora, nós vamos, ó, os elásticos nas laterais, nós vamos fazer as pregas. Eu faço duas preguinhas, a olho mesmo, ó, eu deixo um dedo, ó, para dentro, certo? Ó, faço assim, um dedinho e passo a prega. Para você que não tem a experiência, o que que tem que ser feito? Essa máscara tem que ficar com 10 centímetros de altura ou 11 centímetros, aproximadamente 10 a 11 centímetros. Então, a sua medida aqui, ó, tem que dar 10 a 11 no final. Então, a sua prega tem que chegar a essa medida. Agora, vamos passar mais uma costurinha aqui. E vamos, ó, só ajeitar a preguinha aqui, ó. A preguinha que a gente fez lá no início. E vem com a costura. Terminadinha a nossa máscara. De uma forma rápida, simples. Ficou pronta a nossa máscara. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like e se inscreva no canal. Um beijo. Tchau!